Olha, Luares, a gente já não só dessa remessa, mas desde as últimas remessas de Coronavac, a orientação é priorizar a segunda dose para quem está com segunda dose atrasada ou aprazada para este momento e restando doses que seja feita D1, mas sempre reservando a segunda dose. Ou seja, se o município... É, a gente perdeu o contato com a Fluvio, mas só lembrando aí, gente, que 165 mil doses de vacinas chegaram aqui no Estado, né, essas vacinas, elas são distribuídas primeiro ali para as regionais de saúde e as regionais, né, acabam distribuindo para os municípios. Agora sim, retomamos, queria que você retomasse a resposta, Fluvia, que eu te fiz, sobre essa questão da suspensão da produção da Coronavac e a aplicação em Goiás. Pede desculpa porque tinha alguém me ligando. Bom, em relação à Coronavac, a orientação é usar essas doses de Coronavac prioritariamente para completar o esquema de segunda dose para quem está com a segunda dose atrasada ou com data marcada para a segunda dose nesses próximos dias, restando dose no município de Coronavac, que ele guarde metade para a segunda dose e use a outra metade como primeira dose para o grupo de comorbidades que está sendo feito agora. Essa é a orientação. Agora, e como é que continua aquela recomendação em relação às grávidas? Você está tendo muita dúvida? Eu queria que você ajudasse a gente a entender qual é a orientação para as grávidas nesse momento. Olha, a orientação para as gestantes hipoérperas, né, mulheres que deram a luz nos últimos 45 dias, é que gestantes hipoérperas com comorbidades poderão ser vacinadas única e exclusivamente com as vacinas Pfizer e vacina Coronavac. Gestantes hipoérperas sem comorbidades está suspensa a vacinação com qualquer vacina, até a nova orientação da Anvisa e do Ministério da Saúde. Agora, Flúvia, como é que está hoje a situação de internação? Sei que é uma outra pasta que cuida com mais detalhes, mas eu queria que você explicasse para a gente, desde o início aí da pandemia, como é que está o índice de internação e qual a leitura que se faz nesse momento? Olha, nossas taxas de internação, elas tiveram uma redução comparado com o mês de março, de abril, onde nós chegamos aí a 95, batendo quase 100%, hoje fica em torno de 75, 85%, mas ainda é um valor alto, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos baixar a guarda, porque qualquer aumento nesse número pode causar um impacto grande nos leitos de UTI novamente. Então, mesmo com atividades econômicas e não econômicas funcionando, manter sempre o uso de máscara, o distanciamento físico e higienização das mãos, porque é assim que a gente consegue controlar essa doença, até que a gente tenha grande parte da população vacinada. Flúvia, alguns técnicos da Fiocruz demonstraram muita preocupação com o último dia das mães, quando várias famílias se reuniram e tudo mais, e com a flexibilização, como está acontecendo aqui em Goiânia, em vários setores. A preocupação dos técnicos da Fiocruz. Isso também está preocupando vocês aqui para daqui completar duas semanas, por exemplo? Com certeza, Oares, que mesmo, inclusive eu falei várias vezes isso, mesmo com as mães vacinadas, a vacina ela protege contra formas graves e óbito, mas ainda não impede, a gente não tem dados que comprovam que ela impede de ser contaminada e de desenvolver doença e até transmitir. Então, reuniões familiares ainda não são recomendadas nesse momento, porque você pode estar transmitindo para outras pessoas, inclusive não vacinadas, e a gente ter um novo aumento de casa. Então, a gente está monitorando para verificar se houve impacto pós-dia das mães ou não.